A gente fez nada da pescaria, realmente está ruim de peixe, mas ainda conseguiu pegar um siri, pegou umas tainhas, uma pescadinha, e esse peixe cobra aqui, esse peixe ele anda na lama, a gente fica um tempo fora d'água, ele é bem carnudo, a gente vai meter o assado nele hoje, a gente vai ver se a gente pega uns caranguejos guajá, que eu chamo caranguejo pedra, que é só fazer logo fogo, aproveitar que está tudo seco, ele está começando a ficar nublado, e ele está bem, ele tem maribona, é só não chegar perto. Trava o salinho para cá, a gente vai fazer um fogo aqui na praia sempre, o salinho bem fino, logo para dar combustão, a gente está achando o ostro, não está querendo. Agora essa, meu Deus do céu, essa daqui é a famosa chibata, olha aí. Gente, nesse mangue aqui, a gente estava tudo embaixo da lama, e como deu uma maré bem grande, arrastou a lama, agora dá para achar ela. Vamos fazer um coisão de ostro mesmo, Patrick. Ixi, deixa eu ver se aqui se presta, está só a caça, tem umas que morrem logo, né? Eita, Patrick, olha isso aqui, quem diria que eu tenho um chão desse tamanho aqui? Olha aí, pessoal, isso é uma raridade, pelo menos aqui nesse mangue. Pera aí, pera aí, pera aí, deixa eu tirar agora aí, olha aí, olha aí, se for, vai comer o chão do que quiser. Epa, aí tem maribona, pô, cuidado, toma cuidado, já estão menor, mas depois estiver cozida. Vocês como é crua, hein? Não, certo é minha mão, mano. Quase. Tira a mão, tira a mão, pera aí, pera aí, tira a mão. Trava a panelinha lá, Raul. Olha isso aí, olha aqui. Trava a panelinha. É, isso aí, olha aqui só, essa é grandona. Ali tem uns caranguejinhos também, bacana. É, e é gordinha, só. Esse aqui está morto. Pessoal, a gente na próxima semana, não, mas talvez na outra, a gente vai numa ilha que o pessoal tira a ostra. Vou tirar tanta ostra nesse dia. Vamos lá comer, ela é assada, não, Patrick? É bom, pode comer. Na verdade, ela aqui, ó, abriu aqui, ó. Joga o sal lá, Patrick, e o limão, a rocha. Tem limão? Tem dois. Ainda bem. Pera, não sei, deixa eu ver aqui. Aqui é grandão. Aonde? Não sei o que eu tô falando. Cuidado é pra não te cortar. Pisa aí, ó, aquela ali, ó. Porra, Dan. Aí, ó. Você é grande. Pera aí, eu boto o feste nosso, trouxer assim, tipo escovou e começar a passar. Nesses pagos aí, nós achamos muito. Pera aí, pera aí, tem uma grandona biquitã. É, duas grandonas aqui, ó. Ah, o cozidão de ostra hoje vai rolar, é certo. E essa daí, ó, ó aí. Daí, que tá aí. Ah, Patrícia, aqui é grandona, mas é só... Vamos ver um conjunto. Tem duas pequenas. Bota as ojo estranho, Raul. Vai tentar. Pra comer essa aqui, vai? Vou. Bota aí, bota na panela aí. É porque pode melar, pô. Segura aí, Raul, por favor. Segura aí. Vai ter com essa. Que magrau, né? Tá grandão, né? Vou botar as ojo também aqui. Aí, ó. Pega a porta até e raspou isso. Pai, que feio. Meu Deus, rapaz. Como se vê aí, grandão, Dan? Aqui, ó. Cadê? Aqui, caramba. Ó, um siri mesmo, eu tô olhando. E aí, Zé, Deus. Abaixa aí, ó. Abaixa aí, ó. Entre o dólar, dá pra ver aqui na câmera. Abaixa aí, ó. Ih, rapaz. Mentira. É o azul. E aí? E aí? Vem pra cá, hein? Caramba, cara. Fala aí, bota. Pera que deu pra mostrar na câmera ainda. Deu de pegar o... Deu, deu. Ali azulzão também. Achei outro. Cadê? Achei outro siri grandão. Se eu ver, tem algum que tá de outro. Ai, caramba. Olha, vim. Já prendi, já prendi um aqui. Ai, ele é azul. E aí? Seguiu? Outro lá, ó. Eu vou pegar o outro. Outro é grande pra caramba também. Traz aí, Raul, a panela. Tem que tomar cuidado com isso aqui. Ih, rapaz. Esse aqui também é grande, Matric. Ah, é. Soltou, 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 soltou. Vai, véi. É, tô maluco. Soltou, soltou, soltou. Digo, pare de se impressionar. Tu ainda não olhou minhas coxas. Ó, aqui. Não dá pra cair, não. Pera aí. Pera aí, Dan, pra eu tirar uma foto. Traga, traga. Ele vai fugir. Não é nada. Ali, ó. O outro. Mas, parece que ele te morder aqui. Pois é. Por isso que eu vou pegar aqui. Opa, tem muito que sabe que esse bicho morro. Porque hoje eu pedi dos bichos de morro. Prosto. Ah, tem muito burro. É de usar o carro. Eu vi uns agorinha aqui. Deixa eu lembrar onde for. Olha o tamanho de bicho que saiu. Aí. Olha, a gente, seria a sua. Pai, então, ali em cima deve ter uma. Tem uma maré aqui, gente. Tem uma maré passar. Aí. Mata aquele outro lá. Pode ficar se batendo. Segura aqui, Raul. Consegue? Você tá? Ah, vai ficar mesmo. Então, segura aqui. Tá. É um moribundo já. É. Mas, não é quase não tem, né? Ai, meu Deus. Olha o tamanho desse arato. Tem bem aqui pra você. Você tá. Tá bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá baqueado. Pai, nem tinha olhado isso aqui. Tá? Foi grandão mesmo. Olha aí, galera. Aqui é o lugar do Siriaçu. Rapaz, se tem esses três, tem mais. Claro. Agora é só pra falar. Acho que lá pra cima eles também tem. Caramba. Ah, caramba. Que lindo, rapaz. Quem diria, né? Pô, esse é o grandão. Só falta mais um pra cada. Não, qualquer coisa o Raul comera tu. Só procurar agora. Pera, fica empolgado. Só me der a faca. Não, vamos lá. Não, vamos lá. Não, tá lá aqui. Pera que não macha mais, pô. Apesar da tua ali, que tá brigando. Tá ficando uma galinha lá no bairro. Tá ficando uma galinha lá no bairro. Ah, rapaz. Eu vou ator de Siriaçu. Não machaço. Não é possível que a gente... Que a gente achou três, mas não achou quatro. Se tu vai por aqui, eu vou macha a ponta de larga. Depois eu vou dar uma subida ali por ali. Uma macha mais. Está grande aqui, ó. Ou achei outro, Patrício. Achou? Outro grandão, ó. Toma esse aqui, Patrício. Eita, a maré tá passando aí. Bora pra gente achar. Aqui, pode ver. Deixa eu passar. E aí, Raul? E o pior que eu procurei por aí. Nem lembrou. Tá me passando por cima aqui. Eu tenho olhos de águia. Rapaz, o bicho é brabo. Deixa eu ver se dá pra ver. Olha aí. Tá ali. E aí, tá meio mole isso aqui. Tá meio mole. Olha aí. Cadê? Olha aí. O tamanho disso aí? Olha aí. Olha aqui, Raul. Olha aí, pessoal. Gigante. Já pegamos quatro siri. Ai. Ai, bem na lombar. Olha isso. O tamanho desse siri. Coisa de primeira. Um monte de lustre. Tá tudo morto, tá vendo? Tem muito. Tá morto, tá? Só achei. E Patrício, ali pra trás, eu acho que eu vou achar mais siri. Da vez que eu fui, eu peguei um monte. Tá dentro da água. Tá dentro da água. Vai fugir de nata. Ele não pode, não. E o Raul, pera, a gente traz o pão nele. Você vai compartilhar. Aqui não dá pra adiantar muito, não. Tá bem aqui. Aqui, pessoal. Achei outro. Eu tô conseguindo ver, já. O que é que existe, senhor? E aí? Aqui é briga. Eita, bicho forte. Poxa, negócio que não dá pra ver direito, não é? Aí, Patrício, outro, ó. Seguiu? Aí. Isso é gigante, ó. Se eu não pegar, é só o senhor não ver. Ele quase me morde, ó. Aí, pessoal. Vem se tem mais por aí. Dentro da água é mais difícil. Olha isso. O negócio aqui já tá meio fúmido, né? A gente já tá pra se esconder. Bó subindo, né, Patrick? Tem mais um enquadro, tem. Deixa eu ver aí. Olha o tamanho. Com esse aqui é cinco, né? E eu vou achar mais ali pra cima. Pronto, pronto. Ah, um dia que falei um ponto que eu achava. Ah, sim, sim. Que é mais altinha, porque eles ficam andando. Que que é, mano? Esse aqui é o mole que o Dante falou. É isso aí. Então, eu quero falar. Ah, é isso aí. E aí? É isso aí. É isso aí. Cadê? Só prestar mais uma hora aqui, uma de pertinho aqui. Já calma, o que é que tem, tá? Passar por esse nome aqui. Rapaz, passou por esse, a gente não... É o que eu tô vendo? Despertinho aqui. Atenção mesmo, olha como ele tá aí. É, esse aqui, não deu pra ver se não. Acho que... A maré como foi muito grande, veio trazendo tudo, tanto que cavou. Eu acho que eles se livraram descendo. Olha o que isso aqui tá, tentando se tocar no braço do carangueiro. Olha isso. Olha aí. Eita! Ele tem as pernas presas muito longas. Olha, ixi! Esse presa do alcance maior do que a Siri que eu tenho acostumado a pegar. Tá brigando. Tá brigando. Pessoal, uma vez eu vim... Não tem questão de pescador, eu vim pra tirar caranguejo. Trouxe um balde, eu vim de bota. A maré tava secando nesse mesmo mangue, mas lá pra cima. Tinha tanto desse Siri, mas ainda na água, a maré secando, né? Ele se movimentando. Aí eu só pisava neles com minha bota. Eu pegava... Eu enchei o balde aqueles de... Acho que é de argamassa, né? De massa corrida, aqueles brancos. Era tanto que eu tive que improvisar uma tampa com folha. E lá pra cima é que tem bastante. Eu vou dar só uma olhada, mas lá dá pra pegar mesmo quando a maré tá enchendo. Que ele sai pra tá andando. Pra encontrar eles assim, intocados. Às vezes ele tem a própria toca, ele tá lá embaixo mesmo. Aí pra meter a mão... Num buraco onde tem um Siri desse aqui. É pedir pra ferrar com a mão mesmo. Tem mais um aqui, Patrick. Tem mais um aqui. Quão é? Mais um ali... E aí Aí eu vou mandar um abraço especial para o meu amigo É Renan Portela de Rio Carlos em São Paulo Um abraço meu amigo E para o Fabrício de Fátima e de Bahia Tamo junto amigo, é nóis Valeu Olha o tamanho do bichinho É realmente esse siri de mande é diferenciado Deixa eu tirar um aqui para mostrar Que é saída da panela Olha aí Olha o tamanho disso E aí Raul Estou na vontade Raul Aí Olha o bichão tão grande Eles estão colados aqui E ainda tem um ali para não meter o assado Ainda tem mais ele para a gente cozinhar Vamos cozinhar as outras Gente, realmente A gente não desiste A gente não pegou nada na maré Ah, vira logo ele Não pegou nada na maré Na verdade A gente não pegou nada exagero A gente pegou umas carapitanga Uns peixinhos E um siri E no mangue Quem diria que nós ia topar com esses seis sirizes A gente ainda tem um siri A gente não tem siri Tem aratu Tem oxtra Tem um monte de oxtra ali A gente vai cozinhar logo tudinho Para fazer aquela mesa mesmo bonita Tem que assar o peixe, né Raul? O peixe nós assa para ir logo merendando Para ir adiantando Porque hoje o negócio está ótimo Agora que está bom para o peixe, Raul Agora está queimando, Patrick, a bruxa dele. Patrick, a minha eu vou encher de pimenta. As duas. Tu não vai dividir essa calafresa, senhor. Se eu pegar essa aí, sai correndo. Eu jogo logo a pimenta dela, sando. Qual é, senhor? Isso aqui é carne de porco, Raul. Pera aí, pô, porque eu pensei que a pimenta está muito grossa. Acho que eu vou espalhar aqui. Olha, eu quero nem me matar. Para vomitar, não. Essa aqui vai ser uma das melhores calabresas já fizeram. Olha isso. Olha isso. O Patrick não quer dar, não. Deixa eu deixar essa calabresa pequena. Só isso aqui? Uhum. Despejo. É uma brasa mesmo. Vou tirar o siri. Bota a... Vê a tela para ver isso aqui? Não. Bota o siri aonde. É Raul. Eu não vou tirar o siri. O siri está no ponto. Como a gente vai cozinhar outras coisas, a gente vai tirar só o siri e deixar... Agora aqui fica mais rápido. Traz aí, traz aí, traz aí, Patrícia. Vem, Patrícia. Olha o peixe queimando lá, Patrick. Pega a colher. Olha o peixe queimando lá, Patrícia. E aí, Raul, traz as ostras aí, as ostras. Olha a qualidade, pessoal. Aí muda para o lado da velha. Tá. Tá aí? Uhum. Nós bota logo embaixo o siri e o daraturno daí. Olha aí. A qualidade disso aí. É bem, esse aqui não está gordão, não. É, ainda tem. É, rapaz, só cinco siri aí, Patrícia. Dá por dez aqueles que a gente pega. E o caranguejo, está aí? Muda aí. Não, não, não. Tá precisando da... E aí, tu botou sal mesmo? Botou... Que é muito grandão, viu? Só esse aqui e deixa a panela. Ainda dá mais duas paneladas. E o peixinho lá, pô, tem que tirar o peixe. Eu virei lá. Já? Olha, a gente ficou usando o zaraturno. Rapaz, esse aqui fica com um banquete mesmo da hora. Olha, a gente vai já. A gente pegou. A gente ia pegar mais desse aqui. Mas como a gente pegou logo esse ali... Tinha necessidade... Tamanho dessa usta. Isso que eu vou deixar por último. Senão vai encher logo a panela. Tá no ponto? Poxa, sim. Pegou um... Queria duas paneladas, pô. Não, Raul. Isso aí tu não bota, não. Bota pra nós comer logo isso aí. Isso aí eu vou comer e depois estiver tudo pronto. Não tem sacola, não? Não tem não, tem não. É o jeito. Isso aqui vai faltar só um pouco. Não tem não, não tem não. Não tem não. Mas não... Tu mexeu no limão não? Não. Não. Vamos tomar na hora do cirílio. Ou por colher. Agora a gente vai merendar Só puxada Tem que levantar O que foi, Raul? Me dê a foto aí E qual é? Para qualquer lado Quer provar para ver se está ardosa Ou tu vai querer? Porque se ele provar, diz a ardosa Ele não vai querer Então tu vai querer provar ou vai comer logo? Vai comer logo Está ardosa Se tiver eu te devolvo É o que eu estou falando É Raul, mas tu não gosta mesmo porque te machuca Ou é porque arde muito Arde muito Pera aí Pega aí, Raul Pira logo a coisa O pessoal está vendo que Raul assou Está 100% Hum Ela só está gostosa Gostou da expectativa do Siri Aqui É pessoal As primeiras ostras Vou tirar uma por uma Que é como ainda tem para usar Está indo Falar quente aqui Eita aí O que é que está quente aqui? Vão ficar quente aqui Vão ficar quente lá Vão ficar quente aqui Vão ficar quente ali Daí Cadê a outra davao? Você está bom Raul? Acho que eu botei pra um tapimento. E aí, prova aí. Eu me lio. E aí, cadê o molho, Raul? Tá aí, não? Não, não, tá ali. Tá aí, ó. Tá perfeito. E as colheres tão tudo aí. As colheres tão tudo aí, Patrícia. Olha, gente, pra quem pensou que a pescaria seria fraca, hoje temos siri, ostra, aratu, camarão, guajá, bacana, né, Patrick? Esse cara fica a mim na frente. Tá ligado, tá ligado. Ela não pode ter outro... Joga o meu peito. e aí, Tchau, tchau, tchau. Tá ótimo É a carne, pô Gordura Tem que dar uma no banho Tá, é sério, Raul Aí Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Um vídeo bem bacana Aquele siri mesmo legal E muito obrigado Por ter ficado até o final Acho que amanhã, né Amanhã, sexta-feira Se Deus quiser, a gente vai estar indo pro Taputiu A gente vai ficar aí um resto de tarde Com uma noite É duas noites, né Um resto de tarde, dois dias e duas noites No Taputiu Fazer um vídeo bem legal Lá a gente vai capturar tudo que tiver Ao nosso alcance Muito obrigado Até a próxima